Estão na cadeia quatro suspeitos de participar do assassinato de três pessoas no noroeste do estado. O crime foi no final do mês passado. Entre as vítimas estão mãe e filho. Vamos chamar Bruna Suelen novamente, que tem os detalhes pra gente ao vivo. Bruna? É isso mesmo, Isabela. A prisão aconteceu na tarde de hoje e durante a operação foram apreendidas uma arma e drogas. A polícia não divulgou o nome dos detidos, mas informou que segue sobre investigação o caso, até pra ver se tem outros envolvidos na situação. Pra gente poder relembrar um pouquinho o caso, Isabela, ele aconteceu no dia 29 do mês passado, onde três bandidos armados e encapuzados invadiram uma casa e atiraram nas três pessoas que estavam no local. Uma delas é Maria de Fátima, de 62 anos, a outra é o filho dela, Jocimar Alves, de 35, e a terceira é Adriele dos Santos, de 23 anos. Os corpos foram encontrados espalhados pela casa. Além dessas três vítimas, tinham mais outras duas pessoas na casa. Um homem acamado, que não foi morto, e uma pessoa que conseguiu se esconder dos bandidos. Após essa carnificina, os bandidos foram embora da casa. Agora é acompanhar esse caso, Isabela, que segue sob investigação, né? A polícia ainda vai apurar pra ver se tem outras pessoas envolvidas nesse caso. Volto com você, Isabela. Obrigada, viu Bruna, pelas suas informações. Obrigada, viu Bruna Bruna, pelas suas informações de novo. Pegada pela caixa Obrigado.